Tentou, velho. O Latex tentou, velho. O Latex, ele tentou, só que ele foi lido a hora que ele deixou. Quando você deixa o animal ali encarcerado, a gente saca rápido, né, velho? Você quer... Vocês querem o normal, né? É. Eu vou botar cinco. Fala, Mance. Quer um Wormsinho? E aí, Gal. E aí, velho Vamp? Sabe, sabe, Vamp. Sabe, sabe, ele é minha BT. Então, eu tô num poker, velho. Se fosse o Worms, eu até jogava, porque o Worms dá pra jogar com o Worms, mas o Worms Mas relaxa, também, o Gal tem pouco tempo, né? Tem, a gente vai rapidão. Vai aí, eu tava na esperança que ia acabar assim rápido, mas aí o BT entregou o jogo. A boa notícia, a boa notícia é que a gente tá jogando um War de qualidade. Acho que a gente chegou no nível correto, viu, do jogador de War. Eu vi um nível gostoso ali, Rolanda. Tá bom, velho. Tá bom, tá massa. Cadê tu, BT? Não tava que nem o Lindinho Ayayá, de aliança, dentro do jogo. Não, aquilo ali, de mim, aquilo ali, a gente ainda vai ter uma revanche. Eu senti a sua fúria aquele dia, velho. Não, o Lindinho e Ayayá, eles são a mais, velho. É, não, é um pouquinho a mais. Se fosse um pouquinho menos, tava de boa, mas é um... E pior que ali não é bilateral, não. É unilateral. É unilateral, pra alguém ainda. Sim, sim, é fraudulento aquela aliança. É fraudulento. Ô, 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 Gal, me chama, hein? Mano, você não tá aparecendo, ó. O Liminha... Aí, ó. Ué. 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 Ué, tô aí, garotinho. Velho Vamp, eu vou deixar um cubo de batida. Ah, achei. Agora apareceu. O Detone é WO, velho? Ô, 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 canta comigo. Ô, 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 ô. Mas vai ser Mi BR e NTZ. Mi BR e NTZ. X, man, xuxi, la, e o. Vai ser Mi BR e NTZ. Vai ser como? O... Todas as armas, né? na gude, né? É, o padrão, padrão. Padrãozinho, padrãozinho. Peraí, bote o verdinho pra mim, por favor. Obrigado, garotinho. Aquelas armas, aquele que a gente deixou mesmo. Ah, peraí. Cara, parece que tá gostoso esse mapa do jeito que tá. Quem ganhou o War? Alexandre o Grande, cara. Alexandre o Grande Cabeça de Bigorna. Olha lá, esse mapa parece que tá gostosinho. Ué. A gente tá bem, viu? Uia. Que isso? Nossa. Nossa, 60 e pouco. Não foi ruim, mas também não foi bom, eu acho, acho que podia, eu podia ter ido mais. Eu já mudei o jogo. Liminha, entra aí, cava aí. Cava, só aperta aí, cava. Pula perto e aperta aí. Isso, aí você sai de novo. Se você quiser sair, você sai de novo, entendeu? Entendeu? Olha, Liminha, claramente você não sabe que esse jogo é duro com você, né, Liminha? É. Tipo, vou fazer um negócio aqui. Tá, no seu tempo. Boa noite. Então toma ataque aéreo. Tá de bobeira, toma ataque aéreo. Nossa, cara. Aí, aí, aí. Ele vem da esquerda para a direita. Aí não, né, velho. Aí não, velho. O golfinho do homem. Pô, você nem sabia o que você tava fazendo, aí do nada isso virou uma morte minha, cara. Perfeita, né? Vamos lá. Aí, BT, pra cima. Ô, quer a boa, BT? Quer a boa? Eu sei que tu quer a boa, cara. Pior é que eu nem sei qual a boa que tem aí, velho. Não faz isso não, BT. Faz isso não, cara. Olha aí, velho. Atenção. 3, 2, 1. Olha, ó. Olha aí. Olha a merda. Olha a merda. Nossa, caiu o desastre. Mas pior que não deu merda, velho. Ele voou pro outro lado e se salvou. É 75, velho. Eu não consegui voltar, velho, pra onde eu tava, velho. Nossa, vai ser homerun, velho. Esse pá, às vezes, até um costume resolve. Nossa, nossa, nossa. Ué. Nossa. Nossa, fiquei. Ué. Eu não achei que o tiro da W ia jogar tão longe, velho. E olha quem voltou. Olha quem voltou. Aí, Liminha, do seu latinho, hein, Liminha? Olha o das Bruce aí. Acaba com ele, Liminha. Acho melhor a gente ficar de boa, velho. Troca os outros bonecos. Vamos ficar de boa aqui em paz, já que tá todo mundo junto. Vai todo mundo se lascar, tá ligado? Nossa, olha o Liminha, velho. Ele vem, ele vem numa crescente, ó. Ele vem, ele vem... Esse especialista tem ataque aéreo. Ele é main ataque aéreo, velho. O índio é main banana, ele é main ataque aéreo, velho. Agora eu morri, velho. Nossa. Chamuscou. Chamuscou, ó. Nossa, ainda tomou uma mina na cabeça. Mas eu queria matar o Josi, mas não matou. É, você ainda não tá tão especialista nesse ataque. As suprimentos estão aqui. Eu estou aqui. Ok, eu vou. Que isso? Nossa, olha ele, cara. Vai dar chá muscado isso daí, velho. Cat. Nossa, voltou. 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 Voltou e voltou legal, viu? Olha a chá muscadinha. Olha a chá muscadinha. Nossa. Ainda pu... Ai. Ai. Mano, eu apertei o negócio que era oito. Eu apertei oito pra ver se dava oito segundos. É mó feio que essa história do chat, velho. Nossa, cara. Que abalo. Que abalo. Vamos. Vamos. Nossa, vai chamar um ataque aéreo? Se liga. A chá muscada vem. A chá muscada, ó. A chá muscada subiu. Ninguém sabe. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. A chá muscada vem. Tô ligado. Você vai jogar em cima do baú aí de pólvora do meu lado, velho. Mano, a chá muscada chegou, velho. Ó, pode mudar a guerra isso daí, hein? Vai, Liminha. Bota quente ali. Tem gente ali em cima doido pra voar, pô. Que isso? Olha onde tinha um cara do Liminha. Dentro do prédio? Dentro do prédio. Esse não tinha... Ué. Ah, Liminha. Aí você vai mandar o carpano, velho, pra cima de mim? Pô, que palhaço, cara. Aí passa reto, passa reto, passa reto. Nossa. Que isso? Nossa, não adiantou nada. E olha agora como vem. Ó, ó, ó. Tá vindo. E tá vindo. E tá vindo, ó. Ó, ó. Olha, ainda podia ter chá muscado mais, hein? Nossa, que isso, cara. Mano, é badaras esse daí. Mas é legal esse, né? É legal esse, que ele não é muito forte. Pronto. Nossa. Eu tentei fazer a chamuscada, velho. Eu tentei, velho. Nossa, lá vem ele. Nossa. Olha ele. Olha ele como ele... Ué. 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 Cuidado agora. Cuidado. Cuidado, BT. Não, aí não, BT. Porra, a Lett é sempre prejudicada, cara. F. Sua senhora! Home run. Save it, save it. Ah, não, velho. Save it, save it. Mas como é que esse cara ficou vivo, velho? Como é que a Lett ficou vivo? Não tem conta da letra, não. Mano, a Lett. Save it, save it. Nessa daí, BT, o Liminha tá grande, cara. Tá grande lá em cima. Tu não ataca ele, tu joga em mim. Eu ia pegar em dois, tu dá ataque aéreo nele lá naquela hora, ó. Estou dentro. Tu tem a tua chance de querer uma trégua agora. Demonstra que tu quer ir no Liminha, velho. Cuidado agora. Tu não quer ir no Liminha. Tu prefere jogar um X5 contra o Liminha do que dois X2 contra a Minha. Fala muito, fala muito. Fala muito, cara. Impecado. Nossa. E olha como ele vem vindo. Olha como ele vem vindo, ó. Ó, acabou o gás. Pimba. Nossa, ele não perdeu vida. Ué, entrou e atropelou os dois em mim? Por favor. Nossa. E aí, espaço. Espaço. Pira pra baixo, espaço. Ué, no... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ué, ué, é boia, é um fívio. É um fívio, brother. Caralho, a gente não sabia isso. A gente não sabia. E matou lá em cima também, ele atropelou os dois. Atropelou, anfibirou e ficou na Gude. Cara, no final do jogo, então, tu pode ficar aí dentro. Let's go. Nossa, que gorge. Caralho, velho. Você vê, se você olhar, ele tem uma hélicezinha atrás, que eu não entendia o que que era. Caramba, o carro não parava. Não, olha lá. Não parava. De novo, BT. É nessa daí, é nessa daí que você podia mostrar um pouco, tá ligado, velho? De interesse na amizade. Isso aí não vai dar certo, velho. O está aí não vai dar certo. Não, olha ele, cara. Cheio de jogadinha, hein? Cheio de jogadinha, ó. Cheio de jogadinha, Liminha. Eita, eita. Ih, ficou preso. Eita, saiu. Eu mando é no rapel, irmão. Você toma é de rapel aí, de bobeira. E olha, vai subindo. E olha, e olha o Liminha vindo boiando. Ele vem boiando, velho. Cara, aqui a gente está seguindo, seguindo. Cara. Arrisquei, arrisquei. Aí, xampocou, repicou. Uou. E tapetou. Aí, morreu. Nossa, velho. Então toma esse carpano, cara. Que excelente. 344, cara. 344. Você levou uma carpanada, velho. Esse carpano pegou, velho. Sabe o que é um carpano, Liminha? Eu estou na hora. Onde ele está, BT? Não se esquece. Onde ele está? Ele está mocadinho no... Ele tem dois, mocado? Ele tem dois, BT. Ele tem dois, um em cima e um embaixo. Olha a boininha de cima. É do prédio do New York Times. É o de cima e ele está falando. Mano, eu também não. Nossa, ele vem banando aí na área, velho. Nossa, velho. E é em tu, cara. Ué. Ué, Liminha. Ué, Liminha. Vai embora. Mano, o Liminha está com três, BT. E ele está com três muito grande, velho. Eu vou ter que me fechar, velho. Pega esse helicóptero e cai para dentro lá, BT. E faz alguma safadeza com ele. Ué. O homem tem que saber de suas limitações. Não, cara. Aí o bicho vai ficar com três caras atacando em nós, mano. Aí você jogou, cara. E você é limitado. Você é limitado, cara. Porra. Nossa. Eita. Ué, acabou o gás. Calma. Estou dentro. Pode. Como o meu amigo BT fala, você tem que saber das suas limitações, velho. Hum. Nossa. Nossa, tá dando merda. Tá dando merda. Nossa. Tá dando merda, Liminha. Você vai se negar disso. Nossa. Vamos lá. Aí, Liminha. É nessa daí que eu não te entendo, cara. É nessa daí que eu não consigo te entender. Por que que tu não vai pra cima do BT? Porque acabou. Eu já tomo outro, né? Não tá, não. Tu tá de helicóptero e os caralho, velho. Ué. E a Play, do Liminha? Que que foi? Ele tá fazendo um negócio bem arquitetado aí, velho. Certo. Ué, no seu tempo. Você tem uma corda também, é de boa. No seu tempo. Ué. Ué. Então toma. Então toma. Então toma. Vai explodir. Uma hora vai explodir. Uma hora vai explodir, velho. Estúpido. Arrugada. Surpresa. Lá vem ele, 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 ué, que isso bt, aí liminha, deixa ele mesmo passar, deixa ele, ó lá, ó lá, pra onde ele vai. Ah, mas aí eu já sei uma que eu vou jogar nele ali, ó. Você vai dar uma cutucada nele? Você vai dar uma cutucada nele? Ah, já sei o que eu vou dar nele ali. Calma, pode falar uma coisa? Se você quer a minha benevolência, vai no liminha que eu encerro o meu serviço. É? Eu só falo uma vez que o papo não é torto, o papo é resto. Oi, abre alas que eu quero passar, o abre alas que eu quero passar, é o liminha que vai se mamar. Ué, ué, ué. Liminha, tamo junto, viu, Liminha? Ué? A gente é, ô, Liminha, tamo junto, viu? Tamo junto, Liminha. Ainda tem live pro Liminha, garotinho? Não, Liminha. Liminha, Liminha, Liminha. Isso. Você viu que eu fui massa de manobra. O cara tá do teu lado, Liminha. Liminha, o cara tá do teu lado, ele pode te jogar pra fora com o taco de beijo, não tem que matar o cara. Eu não tenho nada, Liminha, eu não tenho nada. Eu não tenho como sair, a gente tá do lado, mas tem uma parede. Ué, o que que o Liminha tá fazendo? Cara, eu não sei o que o Liminha... Ixi! Nossa! Ué. O cara saca... Ué. Ué. Nossa, ué. Ué, Liminha. Ué. Ué. Vou te pegar. Não abri alas que eu quero passar. BT, você falou. Vai no Liminha que eu finalizo. Eu fiz o teu pedido, comandante. Ué, BT. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, Liminha, que ele tá usando? Não sei. Ué. Ah, tem isso. Me soltava uma, Gal E a mula veio e virou tudo Eu não acredito, e você? Obrigado, chat Caralho, que final god Não esperava, velho Essa é a good da mula vir, tá ligado? Do nada com recurso, velho Não, então, e essa mula Essa mula buscada no mapa, eu acho que é good Muito good Estudou o jogo aí Pior que não, Limian Eu falei assim, velho, eu vou fazer alguma coisa Aí eu cliquei na mula, faltava Uma lágrima de homens, aí eu vi que tinha Duas caixas do meu lado, eu falei, galera, eu vou de helicóptero Se tiver essa lágrima de homens, eu vou fazer Esse negócio, aí eu fui e cavei Não, você jogou, garotinho Jogou, jogou Essa mula, ela é God, assim, tá ligado? A mula pega, assim, eu acho que ela é justa Senhores Eu vou lá, mas a noite aí, eu acho que eu vou jogar Mais coisa, hein? Opa Boa transmissão pra vocês lá, Galf Valeu É nóis Liminha, tá em live? Opa, tô Vou mandar a galera pra aí, beleza, meu rei? Ô, Liminha, tu para Tem que abrir live mais de manhã, né, Liminha? É que ontem, eu fui jogar com o Bolsa Ele ficou MD1, MD3 Aí era MD5 Aí MD7 Não, aí Mas eu vou abrir Eu vou abrir amanhã E aí E aí E aí E aí